Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje nós vamos trazer mais uma empresa aqui do setor financeiro, estamos falando do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul S.A. E o Banrisul que inclusive já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos, lá da Bruna. Ô Bruna, que bom ter você conosco, seja bem-vindo, prazer poder lhe atender, Bruna. Também quem solicitou o Banrisul foi o Eduardo Reis, lá de São Paulo, o grande Eduardo Reis, também é sempre um prazer ter você conosco, Eduardo. E também essa solicitação veio, sabe de onde? Lá do Japão, veio lá do Japão através do Alex Lopes da Silva, que está lá no Japão, mas solicitou pra gente aqui a análise do Banrisul. Ô Alex, que bom também ter você conosco aí, um grande abraço e sucesso sempre aí pra você, Alex. E também finalizando aqui as indicações orgânicos no quintal. Olha, e também muito obrigado pela participação de você, é um prazer também poder lhe atender, é um prazer poder atender a todo mundo. Basta entrar aqui, nesse item aqui, canal Silas Degrafe e manda sua sugestão. Aproveita, faça sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E todo esse processo de análise você pode aprender de forma rápida, fácil, simples, com uma didática adaptada, né, velho? Pra quem não entende, pra quem não conhece toda a terminologia aí voltada pra análise de balanço. Então nós temos o nosso curso Análise de Balanços para Investimentos, que será realizado no dia 24 de fevereiro, das 19h até as 22h, de forma online e interativo aqui, onde a gente vai estar junto. É um curso presencial, porém, à distância, né? E você vai poder fazer esse curso aí por apenas R$ 25,00. Apenas R$ 25,00 pra gente ficar aqui três horas trocando informações, reconstruindo e repartindo conhecimentos. Mas pra você se inscrever é fácil, ó, entra aqui nesse WhatsApp e me manda uma mensagem que eu encaminho, ó, fecha a inscrição e será um prazer ter todos vocês conosco. Caso não possa fazer o curso aqui presencial, ah, mas eu queria ter gravado pra assistir quando pudesse. Legal, o curso inclusive está lá na plataforma Hotmart, tem o link aqui no vídeo, você pode clicar no link e também fazer o curso de análise de balanço e também o curso de evaluation já gravado lá na plataforma Hotmart. O importante é que a gente está junto de uma maneira ou de outra, a gente sempre vai estar juntos. Mas vamos falar então do Banrisul e até recordando um pouquinho da história pra quem não conhece, né? Então vamos falar um pouquinho da história do Banrisul, que começa lá no ano de 1928, fundado pelo, olha só, presidente do estado do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, antes de ser presidente do Brasil. Getúlio Vargas era o presidente do estado do Rio Grande do Sul, é a nomenclatura que era dada aos governadores antigamente, né? Então ele criou esse banco e justamente a ideia desse banco era o financiamento tanto do pessoal da pecuária como do pessoal da lavoura. Então ele começa ali como uma agência de crédito pra pecuária e pra lavoura. E a partir daí, já nos anos 30 ali, o Banrisul incorpora um outro banco, que é o Banco Pelotense. E a partir desse momento, passa também a fazer o recolhimento dos impostos lá pro governo do estado do Rio Grande do Sul. Chegando já no ano de 1931, também se transforma numa ESA, porém, nem capital fechado. E já na sequência, vai expandindo, abrindo agências pelo interior do Rio Grande do Sul, até chegar no ano de 1965, quando já contava com 135 agências por todo o estado do Rio Grande do Sul. E também adquire aí uma seguradora, que era a Companhia União de Seguros Gerais, passando a atuar também no setor de seguros. Na sequência, vai ampliando ainda a sua participação, chega no ano de 1971, troca o nome de banco do estado do Rio Grande do Sul, Bergis, que era utilizado na época, pelo nome de Banrisul. E desde então, passa a utilizar o nome de Banrisul. Chegando já no final ali dos anos 90, também incorpora a Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, que passa a fazer tudo parte agora do Banrisul. No ano de 2007, faz o IPO e aí passa a ter suas ações negociadas na Bolsa. Porém, há que se destacar que as ações que são negociadas na Bolsa, o grande volume de ações negociadas na Bolsa, são as preferenciais. Nas ordinárias, temos lá apenas 1,5% aproximadamente dessas ações que estão disponíveis no mercado. Mas as ações que estão girando mesmo no mercado, são as ações preferenciais. E aí vem na sequência ainda, já de 2007 para cá, ampliando a sua participação, depois de ter se transformado em banco múltiplo, passa também a atuar dentro do setor de consórcios e depois, na sequência, abre uma administradora de cartões de crédito, que é a Vero, e depois amplia a sua participação na parte de previdência, através da Rio Grande, uma empresa que foi criada justamente para atuar no setor de seguros e de previdência. E com isso, o Banco do Rio Grande do Sul também foi para o digital, passou também a ter toda a sua plataforma digital, que também fica disponível para todos os seus clientes. Mas, para que possamos saber como está a situação do Banrisul, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021 e o balanço de setembro de 2022, já que até o momento ainda não saiu o balanço do dia 31 de dezembro. Então, vamos com as informações mais atualizadas, disponibilizadas pelo banco. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, essa é a Banrisul, referentes a 2019, 2020 e 2021 e também do dia 30 de setembro de 2022, já visto que ainda não temos o balanço do dia 31 de dezembro. Então, vamos com as informações mais atualizadas do Banrisul. Começando lá pelo ano de 2019, o que é o Banrisul através de seus números? É uma empresa de 82 bilhões de reais. Esse é o tamanho do Banrisul, através de todos os seus bens e direitos que estão dentro do seu patrimônio. E, naturalmente, como é característica de todas as empresas do setor financeiro, a maior parte desse valor está aqui, sempre no ativo circulante no capital de giro. 80.786.000.000, equivalente a 97,9% de tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio. Então, desse valor, R$ 2.173.000.000.000 é dinheiro que o banco tem em caixa. R$ 74.725.000.000 são os chamados ativos financeiros. O que são ativos financeiros? Então, de todos os recursos que entram aqui no caixa do banco, o banco, como que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro justamente emprestando esse dinheiro para outras empresas, para outras pessoas, formando o chamado ativo financeiro. do Banrisul, que no caso do Banrisul, em 2019, era de R$ 74.000.000.000.000.000, tá? Deste valor aqui, aí o que vai acontecer? O banco vai, naturalmente, emprestar e vai girar esse dinheiro no mano dos seus clientes e ganhar uma taxa de intermediação, que são os juros cobrados dentro das operações, taxas e etc. Que é onde vem a receita do banco. Chegando ao ano de 2020, o Banco do Sul agora tem um patrimônio total de R$ 92 bilhões. E o capital de giro, o ativo circulante, vai para R$ 90,852 bilhões. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, R$ 6,9 bilhões. Também aumenta aqui os ativos financeiros para R$ 79 bilhões. Chegando em 2021, o patrimônio total do banco passa agora dos R$ 100 bilhões, vai para R$ 105 bilhões. E o capital de giro fecha com R$ 104 bilhões, o equivalente a 98,4% de tudo aquilo que está no patrimônio do banco. Fecha em 2021 com R$ 6,6 bilhões em dinheiro em caixa, R$ 93 bilhões nos ativos financeiros. Chegando em setembro de 2022, o Banco do Sul agora é de R$ 114 bilhões. E o capital de giro, R$ 113 bilhões, o equivalente a 98,6%. Fecha com R$ 7,3 bilhões em dinheiro em caixa e R$ 100 bilhões em ativos financeiros. Então, quer dizer, o banco tem que girar esses recursos aqui justamente para poder ter a receita da intermediação financeira. Mas aonde que vêm esses recursos todos que estão aqui no banco? Então, esses recursos são provenientes aqui do passivo circulante, que são as dívidas de curto prazo do banco, e do patrimônio líquido, que é o capital social e mais as reservas de lucros que o banco vem construindo ao longo do tempo. Então, desse endividamento, R$ 74,732 bilhões equivale a 90,5% de todo ativo do banco. Claro que, ao olharmos essa dívida aqui, é assustadora, o número gigante de R$ 74 bilhões, mas temos que entender que, desses R$ 74 bilhões, R$ 70.409 bilhões são chamados passivos financeiros. Então, reparem que há pouco eu falei aqui de ativos financeiros, e agora nós estamos falando de passivos financeiros. E o que é um passivo financeiro? É uma dívida que o banco tem para com os seus clientes. Então, quando você abre uma conta no banco, quando você faz uma aplicação no banco, você passa a ser, para o banco, um passivo financeiro. Esse dinheiro que você depositou, que você aplicou no banco, esse dinheiro entra no caixa do banco, e o banco pega esse dinheiro e tem que emprestar para outras pessoas, que são os ativos financeiros. E a intermediação financeira é que passa a ser a receita do banco. Então, esse volume de recursos aqui, é o dinheiro que entra no banco, para o banco poder emprestar para outras pessoas também. No ano de 2020, o Banco do Sul fecha com R$ 84 bilhões de dívida, 91,1%, e desse valor, olha aqui, R$ 79 bilhões é passivo financeiro. Já no ano de 2021, o endividamento total é de R$ 96,680 bilhões, R$ 91 bilhões é passivo financeiro. Então, eu vejo que vai aumentando esses passivos financeiros, sinal de que os clientes estão depositando no banco, o banco está captando mais clientes, que estão colocando dinheiro no banco. E esse dinheiro do que os clientes estão colocando no banco, o banco está girando esse dinheiro, formando os ativos financeiros também. Fechando agora 2022, em setembro, o endividamento total agora do banco é de R$ 105 bilhões, o equivalente a 92,1%. E desse valor, R$ 99,7 bilhões são os passivos financeiros, a razão pela qual a maioria dos bancos, quase todos os bancos que a gente vai analisar, eles sempre trabalham com esse número aqui extremamente alto, geralmente na faixa de 90%, até um pouco acima de 90% de tudo aquilo que o banco tem. Por quê? Porque justamente o banco precisa ter os clientes que depositam e que aplicam no banco, para o banco poder ter dinheiro, para poder girar e criar os chamados ativos financeiros e gerar a intermediação financeira. E onde vai estar essa intermediação financeira? Na demonstração de resultados do exercício. Lá em 2019, o banco teve uma receita de intermediação financeira de R$ 8,1 bilhões. Em 2020, R$ 7,3 bilhões, até porque foi o ano da pandemia. Em 2021, começa aqui uma recuperação, R$ 7,6 bilhões. E agora, até setembro, acumula R$ 9,2 bilhões de receita de intermediação. Sendo que dessa receita de intermediação, R$ 9,2 bilhões em meses, podemos projetar aqui para 12 meses, algo acima de R$ 12 bilhões, que vai ser a receita que o banco está tendo durante esse ano de 2022. Mas, mais importante do que a receita é esse número de baixo. E qual é o lucro que o banco tem? Por quê? Ao ter essa receita de intermediação, o banco também tem a despesa da intermediação, que seria um custo desse serviço prestado. Aí o banco tem a despesa da operação, que é o salário de todos os funcionários, o aluguel de agências, luz, água, enfim, despesas de manutenção. E aí, por fim, sobra aqui um lucro, R$ 1,2 bilhão em 2019. R$ 619 milhões de lucro em 2020. R$ 1,8 bilhão em lucro em 2021. E agora, em 2022, em nove meses do ano, acumula R$ 568 milhões de lucro. O que nos dá aqui uma projeção de um lucro na faixa de entre R$ 750 e R$ 800 milhões, é o que é projetado para o banco nesse ano de 2022. Aproveitando já os números dos bancos aqui, trago para vocês também esses demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação do Barrissol? R$ 22,21. É quanto vale. Patrimonialmente é o valor de uma ação do Barrissol. Porém, você pode comprar uma ação do Barrissol por R$ 9,74, que é o valor da ação que está sendo negociada na Bolsa. Então, repare que o valor da ação negociada é bem abaixo do seu valor patrimonial. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,44. Isso quer dizer o quê? Que as ações do Barrissol estão sendo vendidas com um deságio de 56%. Lucro por ação, R$ 2. É o lucro nos últimos 12 meses, o que nos dá uma rentabilidade de 20,53%. No ano de 2022, o Barrissol distribuiu a título de dividendos R$ 0,76, conforme foram ações lá do Fundamentos. E a relação preço barra lucro fecha em R$ 4,87. Isso quer dizer o quê? Se você comprar uma ação do Barrissol, você vai levar aproximadamente 5 anos para ter o retorno dos investimentos através dos lucros gerados pelo banco. Free Float, 94,34% das ações preferenciais. Por quê? Porque as ações ordinárias, elas têm um Free Float, consequentemente, uma liquidez muito baixa. Então, o Free Float nas ações ordinárias é de apenas 1,87%. Então, a razão pela qual todo o enfoque aqui, a gente está dando na ação preferencial, que é a ação que tem liquidez. Quer dizer, facilidade de comprar e vender essas ações. Também temos aqui o tag-along do Barrissol na faixa de 100%. Isso quer dizer o quê? Se o Barrissol fosse vendido, seria pago para os minoritários o mesmo valor a ser pago para os majoritários. Também trago para vocês aqui um índice da Basileia do Barrissol, que está em torno de 16,70%. Sendo que aqui no Brasil, ele tem que ser um número superior a 11%, e o do Barrissol está bem superior a isso. Aproveito e trago para vocês também nesse gráfico aqui o comportamento e o valor das ações do Barrissol. Estamos falando, mais uma vez aqui, das ações preferenciais, do ticket que termina com 6, que é o BRSR6. Lá no ano de 2018, comecinho de 2018, as ações do Barrissol eram vendidas na época perto de R$16,00. E ainda em 2018, as ações somem, chegam até R$21,00, caem, daí na sequência ali, chegam até R$13,00 e vai até 2019. Chegando em 2019, as ações disparam, e elas tiveram o seu melhor momento no ano de 2019, onde as ações chegaram a bater em R$26,50. Aí depois ela ficou oscilando ali entre R$22,00 e R$23,00, até o ano de 2020. No ano de 2020, tivemos a pandemia, que é aquela queda que você está vendo bem no meio do gráfico ali, que foi justamente em função da pandemia. E as ações caíram para a faixa de R$11,00. E a partir dali, elas retomam ali um outro patamar de R$13,00, R$14,00, e vai durante todo o final de 2020, 2021. Aí quando vai chegando em 2022, elas caem. Caem e passam a trabalhar com valor abaixo de R$10,00. E desde então, ela vem oscilando ali com algumas variações para cima e para baixo, chegando ali até R$12,00. E retornando agora, no começo de 2023, a uma cotação de R$9,74. Então, por esse gráfico aqui, você vê quando que a ação do Banrisul teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações do Banrisul S.A. Tá então, mais uma empresa analisada do setor financeiro Banrisul S.A. lá do Rio Grande do Sul. Falando em Rio Grande do Sul, um grande abraço para todo mundo lá do Rio Grande do Sul, que acompanha aqui o canal, sempre está junto conosco aqui, a quem eu agradeço imensamente o carinho e o incentivo de vocês. Também quero agradecer os apoiadores aqui do canal. O pessoal da Intermedia Networks lá de São Paulo, revenda e autorizada da linha Microsoft aqui no Brasil. Você que quer ter todos os produtos da Microsoft de forma legalizada e com baixo custo, entre em contato com o pessoal da Intermedia Networks, lá em São Paulo, do meu amigo Luiz Burato. Também quem apoia o canal é lá de Santa Catarina. Info Certa Informática, lá do Ramiro e do Diego, onde você vai ter toda a manutenção de equipamentos de informática de forma remota. Não precisa levar o equipamento até uma assistência técnica. De forma remota é feito todo um diagnóstico na sua máquina para deixar a sua máquina redondinha, deixar a sua máquina do jeito que você merece. Entre em contato lá com a Info Certa. Inclusive, quem é inscrito no canal tem 10% de desconto. É só falar que é inscrito no canal e tem 10% de desconto. Então, eu agradeço a todo mundo aqui que apoia e incentiva o canal Silas Degra para que a gente possa construir e repartir todos esses conhecimentos com vocês. E por que tudo isso aqui? Justamente porque a grande dificuldade que as pessoas têm é na hora de comprar ações. Mas que empresa que eu compro? Se a empresa está bem, não está bem? Como é que está a situação dessa empresa? E aí, naturalmente, que é necessário, em primeiro lugar, saber que empresa é essa, de onde ela vem, para onde ela vai, qual a história que tem por trás dessa empresa, qual é a sua linha de comportamento ao longo de toda a sua existência. Mas não é só através da história que se compra uma ação de uma empresa, mas é principalmente da sua situação financeira, se a empresa está bem ou não financeiramente, em endividamento, se o endividamento vem equilibrado ou não, e principalmente se a empresa é lucrativa, em saber se essa empresa produz uma rentabilidade ou não. Para quê? Para que na hora de comprar as ações, nós possamos comprar sabendo o que nós estamos fazendo, consciente daquilo que nós estamos fazendo. E com isso, diminuindo os riscos e ampliando as possibilidades de retorno, para podermos construir um patrimônio e lá na frente termos uma vida cada vez mais digna, e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.